Marabéns Mago, parabéns Mago, Feliz Aniversário Flex Marabéns Mago, parabéns Mago, Feliz Aniversário Flex Tava se botei, nada se achou mal a brilhar Despo brotei, pai repeteu uma garabiaz Oi, oi, pai repeteu uma garabiaz O importante é saúde, o resto é só o resto, não sei do que Lex O resto é bom gesto, siga a rotina com o rosto na dedo Quando eu não faço e melhor é bem certo, bro Te desejo para as grana sucesso, que termina só no percurso Mate fogo na progresso, sinto bem que pouco recurso Parabéns, mais um ano de vida é meu, bro Lex, bro Parabéns, cedo ou tarde na dia eu sou sordo, bro Sou mavo amigo, na falo parabéns Sou mavo broda, na falo parabéns Sou mavo amigo, na diz, já sou coisas bom Sou mavo broda, na diz, já sou coisas bom Minha amigos, minha amigas Vou vindo cantar Lex Parabéns Minha amigos, minha amiga Vou vindo cantar Lex Parabéns Vou vindo cumpri E eu para Deus vibrar dentro de mim E eu para Deus o celular eu me abri E eu para Deus Felicidade espanha para o Lex Um bolsa na forca, mas na Air Max A mãe de mim, minha irmã de mim Alçou e o vinha, parabéns Eu mereci tudo de bom na bobeira Para Deus continuo a livrar-me um filho de cara Quinta esse dia, não caiu da vida Vinte e dois e de boa boa só Por isso minha irmã, não está ali para me caba Pega atenção naquilo que vou pegar Não na diz, já felicidades Não na diz, já tudo de bom Sou mavo irmãos Sou mavo amigo, na falo parabéns Sou mavo broda, na falo parabéns Sou mavo amigo, na diz, já sou coisas bom Sou mavo broda, na diz, já sou coisas bom Quero perder, liga Sucesso na vida, minha diga Muitos anos de vida, é bo dia, é co chica Talento, co fé, nunca é falta É macho, valente, coragem, entende Oh, se esse dia não se livra Bovida foi duro, mavo chigala Não pedi meu Deus, pera o asa por passa É mamama, não tem filho ali Fala parabéns, babolex bro Mais um ano na bo vida, mais um ano de batalha Mais um ano de conquista, mais um ano de falha Outro ano que eu nem bem, pensei do melhor que essa Vida que saúde, pa nunca é que falta, queres? Pensamento positivo, pa acabar que tudo estresse Não na comemora, não na brinda pa Alex Joês aniversário, joês aniversário Sou mavo amigo, na falo parabéns Sou mavo broda, na falo parabéns Sou mavo amigo, na diz, já sou coisas bom Sou mavo broda, na diz, já sou coisas bom Parabéns, babo Parabéns, babo Feliz aniversário Feliz aniversário Não na pedi papé santo Pai lumeu, pus e luz Pou quebra tudo, barreira Pou caminho, limpo o bus Penso de Deus na boca, peça Só com calma e cá tem depressa Caralho, como faci Responsabilidade, mas daquilo si Mante foco na botar baio É meu juízo Mais um bom, mais um lourde Tá canto para mim Mais na tela, mais deusa Não é tanto para mim Mana Fatu Não é tanto para mim Sulemany Montero Não é tanto para mim 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 Sua outra Uma mensagem Obrigado.